O tempo, repouso e boa nutrição são os maiores amigos da cicatrização dos tecidos corporais. Toda vez que temos alguma lesão, um mundo de ações acontece para que a cicatrização aconteça, entre essas, os hormônios, nutrientes, células-troncos e uma rede de células reparadoras que atuam em harmonia para promover o processo de reparo tecidual. Todos os tecidos passam pelas fases de inflamação, proliferação ou granulação e remodelamento ou maturação, assim como dependem da extensão do ferimento e da possibilidade de cicatrização primária ou por primeira intenção, que ocorre quando não há falha ou destruição intensa dos tecidos locais. Incrivelmente cada tecido tem sua própria característica, a pele cicatriza sua camada mais superficial e fina em torno de 7 a 10 dias, a epiderme até 28 dias e a derme, camada mais profunda da pele, pode levar até 6 meses. O tecido ósseo necessita de 45 dias em média para ter o processo de resistência e conexões entre os locais da fratura, mas também pode levar mais de 6 meses seu processo completo de remodelação. Há tecidos que se regeneram, como o fígado, e até aqueles que não conseguem nem cicatrizar nem reparar, como o tecido cartilaginoso e nervoso. O tecido muscular também apresenta dificuldade em formar novas células, fazendo com que sua reparação seja através de cicatrizes fibrosas. Apesar de toda capacidade regenerativa, nossos tecidos precisam de um meio e um suporte ideal para seu melhor reparo. Eles apresentam características únicas e necessidades singulares de nutrientes e controle hormonal para conseguirem o melhor reparo no menor tempo possível.